Amigos, as coisas não estão fáceis para quem está lá embaixo. Bragantino, Corinthians, Atlético Paranaense, Criciúma, por que não? Juventude, por que não? Fluminense, Vitória, é muita gente. Por que eu vou incluir o Grêmio? Eu tenho brigado com os gremistas, os colorados já acham que o Grêmio escapou. Alguns gremistas mais otimistas também acham que o Grêmio escapou. Mas outros acham que o Grêmio ainda pode se encrencar se perder o Grenal. Hoje eu fiz um exercício de futurologia negativo. Se o Grêmio perder o Grenal e empatar com o Atlético Goianiense, estará vivíssimo. Por que? Porque todos estão muito aquém. Cuiabá, Vitória, Corinthians, Atlético Paranaense, Chapecoense. E não saem dali. O Grêmio ainda terá em casa. Atlético Goianiense, claro que tem que ganhar. Óbvio que eu estou dizendo uma bobagem. São Paulo, Corinthians e ainda em casa terá o Juventude. Confronto diretaço. Dois confrontos diretos em casa. O Atlético Goianiense já foi. Juventude e Corinthians. E um jogo que dá para ganhar. O Grêmio quase que sempre ganha do São Paulo aqui. Fora de casa tem jogos encruados. Fluminense, Palmeiras, Vitória e Cruzeiro. O mais fácil, por incrível que pareça, é o Cruzeiro. Hoje recebi a visita agradabilíssima de Adalberto Gonçalves, diretor da categoria sub-17 do Internacional. O Internacional que está aí promovendo um garoto atrás do outro. Engraçado, diziam que o gringo não era de nada, o Gustavo Gross, que era a conversa, que era a longo prazo, que era uma esculhambação, que era um desmando só. E agora, vamos dizer o quê? E foi assim, num toque de mágica, com a chegada do Jorge Andrade? Claro que não. Felipe Becker uma vez me disse, a estrutura da base é a mesma do profissional. Tem médico, tem psiquiatra, tem psicólogo, tem até, às vezes, mais assistente social. O que falta para o Internacional é uma infraestrutura decente de base. Se vai ser em Alvorada, faça-se lá a melhor das infraestruturas. Faça-se em Guaíba, se for o caso de ser lá. E aposte-se em mais jovens, em mais jovens, em mais jovens, quanto mais puder observar. Não adianta botar 300 também. Bota 60, 70, 80, e bota sub isso, sub aquilo, e vai faturando. É uma máquina registradora. O Grêmio teve uma SAF na sua mão, 1 bilhão e 60 milhões, e torrou em contratações. E agora, todos aqueles que me condenavam, ou quase todos, me elogiam pela minha análise do passado. Não adianta vender quando tem um pendulário no comando pedindo para contratar e gastar. Contratar e gastar. Contratar e gastar. O Inter tem Gustavo Prato, o Inter tem Luiz Otávio, o Internacional tem Gabriel Carvalho. O Internacional tem uma joia rara. Pode ser que eu me engane, mas é difícil. Ricardo Matias. Nunca vi jogar mal. Nunca, nunca. Nem quando o Inter perdeu para o Atlético do Enense, ele entrou e deu dois gols para o Alário que perdeu. Dois zagueiros. Vitor Gabriel e Pedro Cauã. Antes de contratar um qualquer, bota esses dois meninos para jogar. O Inter já tem zagueiros. O mercado não vai jogar. Vai jogar só lá no meio do ano. Mas o Inter tem Vitão, o Inter tem Rorreo, o Inter tem Cleiton Sampaio e o Internacional tem mais esses dois que eu citei aí. E pode se virar com isso. Nem que seja para arrancar. O Internacional está tentando contratar Kusevich, que está no Fortaleza. Falam que é barato um milhão e meio de euros, mas o Inter não está conseguindo pagar o Cruzeiro? O Internacional não consegue pagar nem o Wesley, nem o Maurício. E tem outras contas do Internacional. Tem essa ameaça aí do Independiente colocar o Inter na FIFA, pelo não pagamento do Bustos. E aí eu começo a entender onde é que foi parar o dinheiro da Liga Forte. É um saco sem fundo. É muita dívida do passado. O Internacional tem que estar pagando ainda Moçoró, Dita, o Elton Monteiro. É um monte de gente. Aliás, acho que ninguém recebe, pelo jeito, né? Bom, mas o Internacional ganhou recentemente uma Copa Lagueto Sub-16. Tem seis, sete jogadores semi-prontos lá já para, pelo menos, tentar um lugar ao sol. O Grêmio tem Gabriel Mec e está se dizendo que não vai jogar a Copa São Paulo. Hoje, Adalberto Aquino, que é candidato à presidência do Grêmio, disse que é uma bobagem, porque dá tempo de jogar a Copa São Paulo e depois jogar o gauchão. Não tem o período de férias. Então tem que quantificar bonitinho isso. Para encerrar, o que é velho é velho. O que é mofo é mofo. O que é repetido é repetido. O que se festejou hoje de uma notícia do Abel Braga, Requito, falei com o próprio Abel, relatei, pegue meus comentários antigos. O Inter vai dar certo com o D'Alessandro. Eu não posso ir agora. Minha neta está nascendo. Há dificuldades de voos para o Rio Grande do Sul e eu preciso ficar no Rio de Janeiro. O Abel me disse a época e eu reproduzi para os sofisticados espectadores, telespectadores, leitores, ouvintes. O Abel pode até vir, mas com o D'Alessandro já tendo vindo antes, não sei não. Aliás, não só vaticinou o que daria certo do D'Alessandro, como disse que o Roger ia ajeitar o time do Inter no pior momento do Internacional.